Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de inox da UFPR. Recentemente foram realizados retratos genéticos de habitat do mais antigo ancestral universal, conhecido como LUCA. Abraço aí, LUCA! Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido há 3,8 bilhões de anos e seria capaz de fixar o CO2, convertendo esse composto inorgânico de carbono em composto orgânico. Geralmente o composto inorgânico de carbono a gente chama compostos de transição. Mas tudo bem, UFPR, a gente entende. Para converter o composto inorgânico de carbono, de novo, composto inorgânico de carbono, que é o CO2 mencionado em metano, a variação do NOX no carbono e de quantas unidades? Tá, então vamos lá. O que o LUCA, né? Imagina vários bichinhos de estimação depois surgindo com a descoberta aí do LUCA, né? Então tá aqui. O CO2, que é um composto inorgânico de carbono, vai ser transformado em metano. Então você tem que saber brincar com o NOX, né? Então a primeira dica é que qual é o NOX do oxigênio? Então o NOX do oxigênio é um carinha que a gente tem que saber. O NOX do oxigênio pode ser zero, por exemplo? Pode, tá? Quando for substância simples. Pode anotar aqui, ó. NOX zero. O NOX do oxigênio pode ser menos um, por exemplo? Pode, pode ser menos um, quando ele for um peróxido, né? Mas raramente tu vai ver esses caras. Então geralmente o NOX do oxigênio vai ser o quê? Menos dois. Por exemplo, todos os óxidos, e não peróxidos, né? Os óxidos, eles são NOX menos dois. Quando aparecem esses caras aqui para ti, tu diz, ah, esse cara aqui é menos dois. Se aparecer CO, esse cara aqui é menos dois. Se aparecer SO3, né? O oxigênio é menos dois, beleza? É o caso aqui, então o oxigênio é menos dois. Então, eu vou pegar esse menos dois e vou multiplicar pelo número de oxigênios, né? Que é dois. Vai ficar menos quatro. Então, o total que eu vou ter aqui, né? De menos dois vezes dois menos quatro tem que fechar zero. Quer dizer, se esse cara aqui vai receber elétrons, alguém vai ter que perder. Se ele recebeu quatro elétrons, alguém perdeu quatro elétrons. Por isso que a substância composta, né? Formada por dois elementos tem que fechar zero. Então, aqui o NOX é mais quatro. Achei o NOX do carbono. Então, vamos guardar esse valor aqui porque vai ser importante para matar a questão. Agora, vamos para o hidrogênio, tá? Ah, o NOX do hidrogênio, ele pode ser zero. Pode, quando for substância simples, né? Formado por um elemento só, que nem aqui, né? O2, H2. Aí, o NOX, ele vai ser zero. De boas. O NOX do hidrogênio, ele pode ser mais um? Pode, quando o hidrogênio estiver ligado com ametal. Porque o ametal, ele arranca o elétron do hidrogênio, tá? Às vezes não chega a arrancar, às vezes fica uma carga aparente. Outras vezes arranca mesmo, tá? Quando um ácido cai na água, por exemplo, né? E o hidrogênio ainda pode receber elétrons, ficando menos um, quando ele estiver ligado com metal. Eu não sei se você já ouviu falar que o metal é o cara que perde elétrons, né? Então, ele perde elétrons para o hidrogênio, que fica menos um, ganha um elétron. Então, quanto vai decorar assim, tá? Geralmente, nas questões que você vai fazer, ele vai estar ligado com ametal, ele vai ser mais um. Como é o caso aqui, o carbono é um ametal e o hidrogênio é mais um. Então, o hidrogênio, ele perde elétrons para o carbono, né? Então, um vezes quatro, mais quatro, né? Eu tenho quatro hidrogênios, cada um perdendo elétron. E por isso, esse carbono que vai ser menos quatro para fechar zero. Então, a gente teve uma variação de NOX aqui, né? Que passou de mais quatro para menos quatro. Eu quero saber quantas unidades isso aqui, né? Teve de variação. Tu consegue chegar agora de mais quatro a menos quatro, né? A gente pode brincar aqui de fazer uma escala, né? Para ver as unidades. Vamos ver se eu consigo fazer aqui certinho, né? Gente, que vai caber aqui, ó, menos dois, né? Aqui também menos três, quase, deu um nervoso, né? Então, vamos lá, quantas unidades, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ele variou oito unidades, né? Como é que isso poderia fazer também, se você é muito crânio em química? A gente não decora os numerozinhos, eu só penso em eletronegatividade, né? Que a gente tem, por exemplo, alguns elementos bem conhecidos, mais eletronegativos do que o outro, né? Na tabela periódica, a eletronegatividade, ela cresce em direção os ametais aqui, né? E aí, os mais eletronegativos puxam os elétrons na ligação química e criam uma carga aparente. Por exemplo, o oxigênio vai puxar um elétron por ligação. Então, esses oxigênios vão ficar menos dois e esse carbono aqui, que vai aparentemente perder quatro elétrons, vai ficar mais quatro. Já esse carbono, né? Ele puxa uma ligação, então ele puxa uma ligação de cada hidrogênio. Ele vai ficar menos quatro, combinado? E aí, a variação de mais quatro para menos quatro é oito unidades. Só confere que nossa resposta é eletraí, beleza? Bom, gente, espero que tenha gostado aí desse vídeo, né? Se você chegou até aqui, curte aí, gente, comenta, compartilhe, que isso vai dar muito incentivo, né? Para eu continuar fazendo os vídeos. E vou colocar mais uns vídeos aqui para vocês, que eu acho que eu tinha já no vestibular. Então, bons estudos, forte abraço, tchau! Tchau! Tchau!